9 em 4 em São Paulo também onde tá meu convidado que eu nem sei de fato onde tá, mas porque honra ter aqui Ricardo Jesus, cara, você é bem-vindo Obrigado Jorge, tô aqui em Florianópolis no frio É uma fruta geral, né, eu tava vendo aqui previsão do tempo mínimo em São Paulo 5 acho, amanhã falei, porra Não, mas aqui na verdade não tá esse frio todo não, o problema é que aqui venta bastante É, então, o vento é corta a cara A sensação daí acaba sendo maior, né, do que o o que é realmente Mas tá, até agora tipo, do inverno até agora acho que é a temporada mais fria esses dias de agora É, poucas vezes que eu fui aí, uma só tava muito quente e as outras nossa senhora, o frio assim ZPC de praia tudo, né, puta Mas eu costumo dizer que eu gosto do frio daqui, que na verdade a gente não passa frio, a gente não anda totalmente agasalhado como no Rio Grande do Sul por exemplo, né, tem que andar aqui a gente consegue se proteger com um moletomzinho com um casaquinho legal já se protege bem Não desse agora que tá vindo, né É, mas aqui você já jogou em lugares muito frios, né então, pô Sim Casca grossa, né Sim Mas lá a gente não passa frio, né É, questão de preparo, né É Caramba, Ricardo eu, assim Eu como fã Às vezes no Brasil Sei lá Eu me considero um cara que acompanha bastante futebol de um monte de lugar Talvez até um pouco acima da média Não quer dizer que saiba muito Mas, assim E Eu lembro de você na ponte Depois na portuguesa Aí uma passagem, outra aqui Você sente que quando você sai do Brasil Você fica meio esquecido? Ah Depende Depende um pouco Do país que você vai, né Acho que não Acho que depende mais do time Assim, porque Hoje eu vejo que no Brasil Ainda tem Tem muito Tem bastante acompanhamento Do pessoal lá de fora, né É, até que hoje em dia tem internet mais Isso O mundo mudou muito Tem muita coisa Mas, por exemplo Hoje quem A gente conhece Quem que joga nos Big Stone, por exemplo? É o Guilherme É o único brasileiro que tá lá Né Tipo Quem mais sabe disso? A família dele O empresário Né Então, tipo E eu que fico puto Que falo Pô, Guilherme Fala no canal, cara Tu é o único brasileiro aí, caramba É, então Isso Devia ser visto Porque Provavelmente ele deve estar indo bem Lá no México Tem muitos jogadores brasileiros no México Que Poxa Arrebentam E é um campeonato super difícil Super competitivo Então E no Brasil não é lembrado, né Mas eu acho que Realmente deveria ser mais lembrado Mais visto, né Mais pesquisado, talvez É realmente Eu acho que hoje com transmissões ao vivo Tudo Mudou muito De uns 5 anos pra cá, né Porque na verdade Se você pensar bem Não é fácil ser aceito lá fora, né Você tá indo Você tá indo pra uma cultura Diferente Você tá indo Pra um Pra um país Assim, um idioma Diferente Muitas vezes Então pra sua adaptação É muito difícil, né Às vezes Você vai pra um lugar Que você tá achando Que tá mudando Você tá indo pra direita Você tá correndo pra esquerda E o treinador Às vezes Mas o resto Intercâmbio é bom É, talvez tem agora, né A gente tem Tem alguns brasileiros Que tem ido lá pra Bolívia Se eu não me engano Agora eu acho que o Zago Foi pra Bolívia também Sim, virou treinador do Bolívar É, então Talvez aumente até esse intercâmbio Com a Bolívia também, né Sim, mas aqui no canal Eu já falei com bastante gente Fica aberto pro convite E gente que passou Na Rússia, cara Eu consegui falar Só com um cara Que tinha passado em Rússia, né Hoje em dia Não tem tanto brasileiro lá, né Na minha época Tinha muito brasileiro Hoje em dia não É Acho que o frio O frio tem assustado um pouco É, que é um friozinho Um pouco mais gelado que aí É, mas é como eu te falei A gente realmente A gente sente esse frio Na hora dos treinamentos, né Que obviamente não tem como Se esconder E na hora dos jogos também Mas tirando esses momentos assim Raramente a gente A gente passa frio assim Obviamente também Você não vai andar na rua, né Tipo Menos 20 graus Você vai estar na rua Tomar um picolé Vai arrancar a língua, né Tipo É Mas tipo Dá tranquilamente Pra sair de casa E ir num restaurante E ir num shopping Dá tranquilamente Pra fazer essas coisas Esse tipo de passeio lá Agora Você se considera um cara Muito discreto, Ricardo Porque, pô Você era o cara de frente Tudo Tem muito cara Que aparece bastante Eu sempre te achei Super discreto É uma opção É uma imagem errada Que eu tenho de ti Não, acho que eu sempre fui Sim Bastante discreto Eu sempre Sempre fui muito tranquilo Até Eu tive assim No decorrer da minha carreira Na verdade também Os meus empresários Eram bastante discretos Digamos assim Porque Sempre existiu A A O canal de divulgação Digamos assim Hoje tem muito mais Hoje tem rede social Mas sempre existiu O canal de divulgação Você constrói o próprio Até É Até você sozinho Hoje consegue fazer Mas eu nunca Nunca busquei Esse tipo de Também de Digamos assim De fama Ou de personagem Assim Pode ser dito Sempre fui mais reta No final agora Da minha carreira Assim Tipo É Muita gente me procurou Querendo fazer isso Tipo Olha A gente pode É Trabalhar a sua imagem Fazer Né Um Instagram Esportivo Seu E tal Mas eu nunca Eu nunca quis Assim Aparecer dessa maneira Ou era porque Eu estava bem Ou porque eu estava mal E assim A gente foi seguindo Ou gosta de mim Porque eu jogo Ou não gosta Ah Gosto de você Porque você joga Eu gosto Não vou negar não Eu gosto Gosto Sem enrolar Nem nada Fala na lata mesmo Eu sempre Eu sempre respeitei Né Jorge As opiniões Principalmente De Torcedor Da imprensa De treinador Porque No final das contas Hoje em dia As pessoas Vêem bastante Os números Olha Jogou tantos minutos Fez tantos gols Deu tantas assistências Correu tanto Fez tanto passe Mas antigamente Não tinha isso Então antigamente Era A pessoa gostar Não gostar Você podia fazer Trinta gols A pessoa falou Não gosto dele E acabou Não vai contratar Não vai levar O torcedor vai xingar É que Nenhum nem outro Está necessariamente correto É então Tem que ter uma boa Conderação Porque só número Hoje em dia Claro Claro Então eu sempre Entendi Cadê o gol Eu sempre Entendi Que eu tinha Que fazer O meu trabalho Fazer a minha parte Ali Quem Quem gostasse De mim Legal Eu ia retribuir Quem não gostasse Também eu ia retribuir De uma maneira Tranquila Porque cada um Tem sua opinião E bom A gente falava Fora do ar Eu não sabia Que você é campineiro Mas não cresceu Em Campinas Como é que começaram A gostar de ti No começo de carreira Quando você não era profissional ainda De onde foi Por onde começou Essa trajetória De Ricardo Jesus Eu Na verdade O primeiro clube Assim Que eu cheguei A disputar Um Um campeonato Válido Digamos assim Foi no Independiente De Limeira Você não começou Em futsal Assim Só na cidade Jogava na cidade Tinha um time Da cidade Que a gente Às vezes Jogava fora Em alguns lugares Mas Era 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 um timezinho Da cidade Assim Não era nada profissional Nem nada Assim Que fosse registrado Cosmópolis É Cosmópolis Joguei nos times De Cosmópolis Também Mas assim O Independiente De Limeira Foi o primeiro clube Que eu disputei Um campeonato paulista Um campeonato válido Assim Que já poderia Me dar uma projeção Depois No outro ano Eu fui para Inter de Limeira Também disputar O campeonato paulista Que Foi melhorando Independente Para Inter de Limeira Da Inter de Limeira Para o Inter de Porto Alegre É Um Inter Ou um outro Uma diferença grandinha Você pegou O Inter Numa época Que o Inter Ou É a época do Inter Essa virada Essa transformação Do Inter Na verdade Como a gente estava Conversando No offline Eu fiz testes Em muitos clubes Mas o clube Mais difícil Foi o Internacional Até porque Para eu passar No teste Eu tive que mudar De posição Quando eu fui Para o Inter Eu tinha feito Hoje é DVD Hoje é link De YouTube Antigamente Era a fita cassete A grandona O meu empresário Fez um vídeo E entregou Para o Lisca O Lisca doido Olha só Ele viu a fita Ele gostou E aí ele falou Quero ele aqui Para fazer o teste Eu fiquei Acho que uns dois meses Em teste Mas eu era Meio campo Eu era Meio campista E Era meia direita E nessa época O Internacional Tinha sido Campeão mundial Daquela famosa Copa Nike Que tinha antigamente Eles tinham Acabado De ser campeão mundial Lá no Japão E eu tinha chegado Para fazer teste Então os caras Tinha Muitos jogadores Que tinham Subido para os juniores E a grande maioria Assim já Com projeção Para o profissional E eu cheguei E na minha posição Os meio campistas Tinham os melhores contratos Já tinham Esse projeto De subir para o profissional Logo E tal Então O Lisca Me chamou E eu falei assim Cara Você Você tem uma boa técnica Você é alto A gente não tem Está sem nenhum Centroavante alto Aqui na época O único centroavante Que tinha Era o Sobs E aí ele falou assim Não quer trocar de posição? Vamos mudar de posição Vai para centroavante Aí eu falei Putz Mas eu não sei jogar De centroavante Jogar de costas Para mim é ruim Tipo Tem O cara que está acostumado Para criar Vai jogar de costas É Tudo em força Chegando de frente Para poder chutar Para o gol E tal E jogar de costas Ele falou Não a gente te treina A gente te prepara Para você jogar De centroavante Aí eu falei Ah Vou acreditar em você Vou acreditar em você Ele já tinha Um grupo muito forte Assim Já tinha revelado Alguns jogadores Eu falei Eu vou acreditar Para o professor Você está falando Vou acreditar E aí realmente Eles até Fizeram Um projeto Logo depois Para treinar Posições diferentes Contrataram o Ortiz Que era do futsal Para treinar atacante O Pinga Que era zagueiro Antigamente Para treinar A parte defensiva E isso me ajudou bastante Acabava os treinos A gente ficava treinando E tal E aí quando ele viu Que eu estava Que eu tinha realmente Trocado de posição Que eu tinha me adaptado A jogar de centroavante Aí ele me chamou E falou Você passou no teste Vamos assinar um contrato E tal Mas foi Foi assim O mais demorado Assim Acho que foi Foram de 3 a 4 meses Que eu fiquei Para poder E como a culpa Foi importante Sim muito Mas que não era doido ainda Então não sei Se assustariam Eu não sabia Saber que era doido Ele já era um pouquinho Ele já era um pouquinho Mas essa Era uma Sempre Uma loucura Muito inteligente Porque Eu sempre tive ele Assim como Como um grande Um grande treinador Ele fazia coisas Com a gente Na categoria de base O trabalho de campo Dele era excepcional E fazia a gente Evoluir muito Assim Tipo Você treinou Essa semana Isso 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 Ah semana que vem Essa é a mesma coisa Não Era diferente E aí Tipo Em 2, 3 semanas Você tinha melhorado Muitas coisas Assim Você que Às vezes Você não percebe A gente não percebia Taticamente Tecnicamente Então eu sempre A minha evolução Como centroavante Por exemplo Grande parte Foi por culpa dele E pô E olhando data Na tua época Era a mesma safra O que? De pato Luiz Adriano Tudo A mesma safra É Logo Logo subiu Sobres profissional Aí veio o Luiz Adriano Veio o Pato Veio outros ali Que Outra base Veio o Tyson O Tyson Depois também Veio logo em seguida Era toda essa geração É Tremenda base Até hoje Impressionante É É um clube Assim Muito Muito bem Estruturado Que valoriza A base A gente vê aí Que Praticamente Todo ano Eles estão Revelando jogadores Quem revela mais No Brasil A gente sabe Que é o Santos Que é um pouco Mais arriscado Arrisca mesmo Sem medo Mas o Inter É um clube Com uma estrutura Incrível Agora Quando é que você vai Para a Rússia? Porque eu lembro Na ponte Tudo bem Era mais novo Tudo Quando chegou O Ricardo Jesus Eu não sabia Que era o Ricardo Jesus Você tinha gente fora Como é que você sai Do Brasil? Como foi isso? Então Eu subi para o profissional Do Inter Em 2004 Eu joguei Eu fui para um jogo Da Copa do Brasil Contra o Vitória A gente até saiu A gente foi A gente foi eliminado Foi um jogo muito estranho O Klemmer jogou uma bola No Gandula Foi expulso Foi Foi meio Conturbado assim O jogo E aí depois Eu fiquei nessa De Sobe e desce Precisavam de alguém Eu subia E aí depois Logo em seguida Inventaram o time B Um time que ficava ali Meio Alguns do profissional Descia Alguns do juniores Subia E aí faziam Botavam um campeonato lá Série B do Gauchão Se eu não me engano Para dar ritmo Para quando eles precisassem Está pronto A gente pega Profissional E 2006 Assim Eu fui Mais efetivado Com o Abel Braga O Abel me deu Mais oportunidades Assim Mas foram Também não foram tantas Foi mais No Gauchão O Muricy Também me subiu Alguns jogos Para o Gauchão De 2005 Mas em 2007 A gente disputou O Gauchão Um time Misto ali Que o pessoal Tinha ido para o Mundial E aí foi Foi onde eu senti Assim Que Que eu não ia conseguir Sabe Tipo Acho que eu não Acho que eu não Vou conseguir É Dar um salto Grande aqui Né O Inter Tinha Tinha acabado De ser campeão mundial Tinha grandes jogadores Então acho que O meu tempo Ia demorar Um pouquinho mais Né Eu já estava Com 19 Para 20 Né Eu achava Que aí Eu ia demorar Um pouco mais Para ter uma Uma sequência De jogos Né De repente Nem seja Que não tinha Subi 23 Por aí Então era difícil Era um risco É Então Ou você estava No time B Ou você estava No profissional Né Não tinha Por exemplo Hoje tem o Campeonato Brasileiro De aspirantes Que é até 23 anos Eu acho Se não me engano Que é uma vitrine Né Então naquela época Não tinha Então tipo Poxa Eu vou ficar jogando aqui Uma série B Do Gauchão Pelo Inter Né Não vou ser muito visto Eles não divulgavam Tanto assim A gente não podia Nem chegar numa final Porque A gente não teria Por exemplo Uma vaga na Copa do Brasil Digamos assim Se fosse campeão Então a gente estava ali Praticamente treinando Ia ficar praticamente treinando O tempo todo E apareceu a oportunidade De ir para a Rússia Eu era muito novo Né Então tipo A gente não tem muito medo Das coisas Às vezes não tem Não tem ideia Ajuda Né É Então Aí tipo Eu Na verdade Eu achava Que era um time E aí no meio do caminho Eu descobri que era outro Quando eu cheguei lá Eu descobri que eu fui fazer teste É E aí Foi até engraçado Uma história engraçada Porque eu cheguei no time A gente Eles estavam na Turquia Fazendo pré-temporada E Eu cheguei lá E eles me falaram Ó Você vai fazer um teste Uma semana de teste Eu falei Não Mas eu vim contratado Né Eu não ia deixar o Internacional lá Mesmo que Né Não tendo tanta oportunidade Para estar aqui no meio isolado aqui É Fazer um teste E aí Ele falou Não Você vai fazer um teste E aí Beleza Só que Quando começou o teste Digamos assim Ele estava em pré-temporada Então era só físico Era só físico A gente só corria 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 Nos primeiros três dias A gente correu Igual uns doidos Eles faziam uns treinos Correndo de uma trave para outra Tipo aquele suicídio do basquete E aí Corre de um lado para o outro E tal E num dia Que a gente foi fazer um treino Assim De mini Minicampo Assim Digamos assim Cara Eu estava super cansado E eu lembro que eu não consegui Tipo Não conseguia chutar no gol Assim Cansado Assim Muito cansado E aí O treinador chamou O cara Que estava Que tinha me levado E falou assim Pô Você me mostrou Um DVD dele Que ele fazia gol Né Tipo Todos os jogos E a gente fez um treino aqui E ele não fez nenhum gol E tinha um português traduzindo E eu Perto da mesa Assim Escutando E aí Eles vieram me falar Né Olha Eles estão querendo baixar Tipo O seu contrato Porque Você não fez gol no treino Eu falei Mas Um treino Três dias de físico Aí Louco E aí Agora tem que fazer um monte de gol E tal Não treino E aí Tinha um amistoso Contra um time da Suécia No final de semana Aí eu falei pra ele Fala pro treinador Né Me dá uma chance No amistoso E aí Se eu não fizer gol Eu volto pra casa Não tem problema nenhum Volto pra casa E Aí ele falou Tá bom Aí me colocou Titular nesse jogo E teve assim Acho que Cinco minutos de jogo Sai um pênalti O cara colocou a mão na bola E o russo foi E pegou a bola Pra bater o pênalti Né E eu fui assim Vim por trás dele assim E dei um Um soquinho na bola Assim E peguei a bola E falei Não Eu vou bater o pênalti Porque Eu quero ser contratado O cara já tá contratado Eu quero ser contratado Cara Esse russo me xingou Me xingou tanto E eu não sabia Não entendia nada Ainda bem que ele não tava sabendo O que que era Eu só segurei a bola Assim na marca do pênalti Né Ele me xingando assim E o juiz Fala Ó Alguém tem que bater E aí veio o capitão do time Vem e tirou ele Falei Não Deixa ele bater o pênalti Tirou ele E aí eu fui e fiz o gol Aí eu falei Putz Agora eu tô garantido Né Fiz o gol Agora eu vou assinar o contrato E aí comecei até Jogar melhor Né Ganha aquela confiança Aí fiz mais um gol Ganhamos o jogo de 2x0 E aí eu assinei o contrato Com o Spartak Nautic E depois Quando eu aprendi a falar russo Eu chamei esse Esse outro menino Né A gente até virou amigo depois Expliquei pra ele a situação Ele entendeu Ele falou Nossa Na hora eu queria realmente Te pegar Eu queria pegar Esse gringo E queria arrancar a cabeça fora Mas hoje eu entendo Por que que foi E tal E eles Ele gostava muito Porque a gente se deu bem lá E foi um clube também Que eu ajudei bastante Assim Jogando Né Tipo Produzindo bastante Né Então eles também gostaram Bastante Depois Foi bem legal E aí foi Quando eu fui pra Rússia Cara Que eu fui Enfrentar o frio Né Não sabia muito bem O que esperar de lá Naquela época Não tinha muita Pesquisa Né Como a gente tá falando agora Né Porque ia pesquisar no KD Ia pesquisar Sei lá No Yahoo Que não tinha quase nada ainda Tipo Não Era difícil Ia procurar algum grupo de Orkut Que falasse alguma coisa É O MSN Fala no MSN Mas cara Assim Eu Igual a gente tava conversando antes É Eu acho que o Brasil É Produz muitos jogadores Né E por essa alta produção de jogadores A gente tem A gente tem pouca oportunidade Aqui no Brasil A gente tem Não é pouca oportunidade A gente tem pouco tempo Né Eu acho que assim Você tem aí Você coloca um Um jogador da base Se quiser dois Três jogos Mais ou menos Né Talvez ele não tenha Outra oportunidade Né Então Eu sempre digo assim Eu aconselho O pessoal A desbravar o mundão Aí Porque Tem muitos países Que não tem a produção Que a gente tem de jogador Né Então eles precisam também Né Sim É o que eu mostro no canal Impressionante Como tem brasileiro Em tudo quanto é parte do mundo E cabe mais Né Cabe 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 E talvez Talvez A gente viu a história Recente aí Do Jorginho Né Na Itália Talvez ele Seja Não Mais reconhecido Mas talvez ele tenha A valorização Pelo que ele produziu Né Porque não é só ir pra Itália Ah Jogar na Itália E você vai pra seleção Da italiana Não Você tem que produzir Você tem que ser um bom jogador Você tem que se dedicar Eu diria até dos brasileiros Que se nacionalizaram portugueses Historicamente Pô Então Né Olha Ninguém começou num clube grande Nem nada Assim Chegou não Não é que veio Não é que veio Do Inter brilhando Chegou lá A mesma luta que tem aqui Talvez lá seja até maior Porque você vai estar lutando Contra praticamente Um país inteiro Né Mas Eu acho que é uma luta válida Eu acho que Financeiramente também Eu acho que ajuda muito Né Porque Hoje em dia Ainda mais que a moeda Tá bem diferente Não era na tua época A moeda era próxima Mas o risco O risco de você Não receber lá fora É É bem menor Né Eu passei por clube lá fora também Que eu fiquei Com salários atrasados Né E não recebi Mas Foi uma vez que aconteceu Então É A segurança É um pouco maior Né Sim É Tem muito lugar que atrasa Mas se ele não pagar É rebaixado Essas coisas Eu aprendi a conversar Você tem que ser Excelente Assim Você tem que fazer gols Você tem que ajudar na marcação Você tem que dar assistência Você tem que ser 100% Porque geralmente Os clubes grandes Estão olhando os clubes menores Para fazer as contratações Mais baratas Sim E quando você chega no país E você já está adaptado É mais fácil Eles te contratarem aqui Do que ir buscar outro no Brasil Buscar outro Correr o risco de novo Adaptação Em outro país Então Isso né Acendeu a luz Então quando eu jogar Contra esses clubes grandes Eu tenho que Me dedicar mais E na verdade Contra o CSKA Eu nem consegui jogar bem Porque o CSKA Era uma máquina Aliás Como é que fala CSKA em russo Desculpa a ignorância CSKA CSKA também Não bota a pronúncia diferente CSKA Mascubá Eles falam Mascubá Perdeu a graça Já Perdeu a graça Não Fica no CSKA mesmo E E eu nem fui bem Nos jogos contra o CSKA Acho que teve um jogo Que a gente jogou contra Da Copa Da Copa da Rússia Que eu fui Mais ou menos Mas os caras O time dos caras Era uma máquina Os caras O Wagner Love O João no ataque O Daniel Carvalho No meio O Dudu Cearense De volante O Ramon Entrava no segundo Cara Os caras Era uma máquina Então não tinha nem como A gente Jogar Jogavam com três zagueiros Os três zagueiros Da seleção russa Então a gente Não foram os jogos Que eu me destaquei Mas eu consegui Bem contra O Spartak Moscou Contra o Lokomotiv Contra o Zenit Que era Que era uma potência Também Que é uma potência Hoje em dia É bem mais forte Até É então E aí Esses jogos Que chamou a atenção Do treinador E na época O Paulo Paixão Preparador físico Ele era Preparador físico Do CSK E numa conversa Com o treinador Eles estavam assistindo Um jogo Que eu acho Se eu não me engano Acho que era O penúltimo jogo Do campeonato E eu fiz um gol Meio quase Sem querer De cobertura E o treinador Falou Olha Já tem tempo Que eu estou Escutando falar dele O que você acha Paixão E o Paixão Tinha sido O meu preparador físico No Internacional É isso que eu ia falar O Paixão Era do Inter É então Era do Internacional E aí Ele falou Se você está procurando Um centroavante Para ajudar aqui Com os meninos Pode trazer De olho fechado E aí eu lembro Que eu cheguei em casa Quando acabou o campeonato Eu cheguei no Brasil No outro dia O telefone tocou O tradutor perguntando Se eu queria jogar No CSK Eu falei Olha Acabei de chegar Mas se quiser que eu volte Eu volto agora Pô E daí você fica Vinculado um bom tempo Eu vejo Pelo menos no site Você fala que Eu não sabia Você tinha sido emprestado Para a ponte Via CSK Sim, sim Na verdade Eu joguei no CSK Só há dois anos O restante de vínculo Tudo foi empréstimo E por empréstimo Você vai para a Grécia Volta para o time Que você estava Aí eu volto Como é que você volta Para o Brasil Foi em opção sua Como é que você chegou Na ponte Porque Aquele time de 2011 Não sei Quase ninguém Era muito conhecido Quase ninguém Mas era um puto elenco Mas era um puto elenco Quase ninguém Eu fui Se olhar o histórico De todos Ali de 2011 Apesar de serem Jogadores novos A grande maioria Já era experiente Já de ter passagem Fora do Brasil De ter jogado Em clubes grandes Eu fui Eu vim para casa No final de 2010 E vim decidido A voltar para o Brasil Eu até falei com a minha esposa Eu falei Olha Lá o mercado da Rússia Meio que está fechando Para a gente Mesmo a gente tendo Um vínculo com o CSK Eles já tinham deixado claro Que não queria que eu voltasse Então eu falei Acho que é a hora Da gente poder voltar Para o Brasil Para poder ser visto O Brasil Independente do time É vitrine E se eu conseguisse Um time bom Assim como a Ponte Preta Com uma história Enorme Seria melhor ainda Mas a Ponte Ainda não estava No meu radar Na verdade Eu não tinha Nenhum time no radar Eu tinha jogado Nas mãos do meu empresário E quando eu voltei Para o Brasil Ele falou Que ainda não tinha nada Ele falou Olha Ainda não tem nada Você saiu muito novo Do Brasil O pessoal não te conhece Muitos clubes Ficam meio receosos De contratação E tal E eu falei Tá bom Estou chegando em casa agora Vou esperar Mudar um tempo Vou esperar Qualquer coisa A gente tenta Voltar para a Rússia E tenta De novo Tenta mais uma vez Foi quando me ligou O Fabinho Moreno Passou muito tempo Na Ponte Acho que Hoje em dia não está Esse é ano passado Ele saiu Ele estava até agora Até agora era ele Antes do Kleino Não era? É Mas ele voltou Para a base Não lembro agora Mas ele sempre foi Ele sempre foi Como é que fala? Sempre foi treinador Da Ponte Ele sempre auxiliou Ele sempre foi Da Ponte Preta Mas ele trabalhou No Inter Com o pai dele Ele trabalhou No Inter Com o pai dele E a gente se conheceu lá E eu não sei Por qual motivo Ele tinha o meu telefone Que já fazia tempo Que a gente não se falava A gente não tinha o contato Ele me ligou E falou Olha Ricardo A gente está montando Um time aqui E tal A gente quer subir Para a Série A Já tem alguns anos Que a gente está brigando E a gente está precisando De um atacante Você quer vir para cá? Eu falei Pô, é claro Lá de casa ainda Pô, eu tinha um sonho De jogar na Ponte Preta Eu vi Eu cresci aí Fazendo teste Querendo jogar E vendo derby E tudo Então eu falei Cara, é a minha oportunidade De estar perto de casa E de fazer história Num clube Que eu sempre gostei Que eu sempre admirei E ele falou Cara, então vem para cá Vamos conversar E aí Nesse ponto Da minha carreira Eu estava sem empresário Então eu tive que Eu fui sozinho Para poder Conversar com o pessoal E na época Eu lembro que O Kiko Que era o diretor Ele me chamou Para conversar E falou Olha, a gente tem um tanto Que a gente pode te pagar De salário E era isso E eu falei Cara, eu não estou Minha preocupação Não é tanto o salário Minha preocupação É o CSK Porque eles não vão querer Emprestar de graça Eles vão querer Um valor de empréstimo E tipo E eu não sei Quanto vai ser Eu não tenho ideia De quanto eles vão pedir E aí a gente sentou Na mesa lá E começou a conversar E aí Eu falei com o CSK E aí eles queriam Na época Eu acho que era 20 mil dólares De empréstimo E o Kiko Falou que não tinha Falou Ricardo A gente não tem Esse dinheiro agora Porque a gente contava Com o acesso Ano passado A gente Já faz alguns anos Já Desde 7 Desde 7 Desde 8 Desde 9 2010 Se eu não me engano Em 2010 Desculpa, Jorge Se eu não me engano Em 2010 A ponte tinha virado O primeiro turno Em primeiro lugar Então Demorou O acesso E 11 Eu digo Eu como torcedor Em 11 Eu falo Putz, agora não sobe Tem esse treinador Que ninguém conhece Um elenco Que ninguém conhece É, então Aí ele Aí ele me chamou E falou assim Ricardo, eu não sei Se a gente vai conseguir A gente não tem o dinheiro A gente não tem Ele mostrou até No computador Uma lista lá Que ele falou Cara, a gente não tem E aí eu falei Pô, Kiko Então eu não sei O que eu posso fazer Porque os russos São difíceis Cara, de negócio E aí ele falou assim Ah, vai pra casa Eu vou conversar Com o pessoal aqui E aí a gente vai se falando Eu falei, beleza Aí no outro dia ele ligou E falou, consegui Só que eu tenho que pagar Em duas vezes Eu falei, acho que não vai ter problema E aí a gente conversou E eles aceitaram Os russos aceitaram Falei, não, tudo bem Não tem problema A gente recebeu em duas vezes E aí fechou E aí fechou E aí começou a carreira Na macaca E pô, aquele ano eu fui Eu lembro que era um time Que podia ter conseguido acesso Muito antes No final do Brasileiro E aí foi atrasando 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 E foi na última rodada mesmo Que pegou o acesso Na penúltima Contra o Foi o último jogo em casa É, então Foi o último jogo em casa Ah, eu acho que Eu acho que foi Acho que a gente foi ficando É que o time foi tão bem Tão bem Tão bem E com uma regularidade Você era uma dessas Caras de regularidade Você O Gil Se eu não estou falando besteira Tinha Aliás Esse é o negócio Naquele time Tinha dois caras Que passaram Na Na Chapecoense Que teve acidente Sim, sim Foi o Josimar e o Gil Josimar É, o Josimar também Era Era constante Ele Sim, sim Josimar 2011 Foi um motorzinho O negócio Era fenômeno Agora É que a gente Eu acho que a gente ficou Um pouco ansioso Até por esse motivo Que você falou A gente começou tão bem Se eu não me engano Nos Cinco ou seis Primeiros jogos Que a gente teve em casa A gente fazia gol Antes dos cinco minutos Do primeiro tempo A gente fazia gol Em todos os jogos Em casa Então, tipo Claro A gente também queria Virar o O turno Já Com acesso garantido Mas eu acho que Depois também Claro que Como você falou Como a maioria das pessoas Não conhecia os jogadores Os outros clubes Também não conheciam Aí foram conhecendo Aí foram conhecendo Então, tipo Foi ficando mais difícil, né Opa, olha Aquele ali é desse jeito Aquele joga daquele jeito Já fez gol assim Já fez gol assado Então também foi começando A ficar mais difícil Pra gente também, né Sim O que não quer significar Que também não foi Tipo No fim Apesar de ter aquela pressão No final O meu time subiu muito bem Sim, sim Não subiu em quarto, né Mas subiu muito bem É, mas eu lembro Eu lembro Não, acho que foi em terceiro, né Terceiro? Acho que foi em terceiro Primeiro foi a portuguesa Depois foi o Náutico E depois foi a gente Mas eu lembro Que o Náutico Tava O Náutico Tava em quarto Ou quinto Se eu não me engano Em quarto E eles precisavam Da vitória Pra garantir E a gente também, né Pra garantir Precisava da vitória E da vitória Do Asa Em cima do Bragantino Pra gente não precisar Disputar A vaga Com o Náutico Lá nos aflitos, né Porque era E aí seria outra Batalha dos aflitos Desnecessária, né Então é Outra desnecessária Porque realmente O Náutico Tava muito bem Naquele ano também Tinha bons jogadores O Chiesa também Tava fazendo gol A rodo Então a gente também Queria evitar Essa decisão lá Porque não seria fácil A gente sabia Que não seria fácil, né Mas deu certo o Anderson Ótimo, né Então foi Tranquilo 2011 Eu tenho duas lembranças Muito fortes Que eu posso até estar errado Eu passo ao tempo Já são 10 anos Mas um derby Que a torcida Até botou fogo No estádio Foi Coisa de louco Aí você viu Que era o derby mesmo Você pôde ver um derby Com fogo e tudo, né Até botar Eu tava do lado Tava na grade A história A história que eu tinha Dos derby Eu nunca fui, né Meu pai nunca deixou eu ir Porque Sempre era perigoso Entre aspas, né Mas a história Que eu sempre tive nos derby É que sempre Eram jogos difíceis Mas o que a gente Sempre escutou Era da briga Fora do campo Eu não me lembro Eu não me lembro A gente ter estado Falando Uma briga Dos jogadores No derby Mas a gente sempre Escutou essa briga fora E nesse dia Quando a gente Foi pro intervalo E quando a gente Voltou fogo Fumaça, né Tipo Um clima Meio Meio estranho Assim A gente tava ganhando O jogo E depois Que a gente foi saber Depois, né Que a gente foi saber Que tinha sido a torcida Do Guarani Por uma provocação Do radialista lá Que a gente Foi até penalizada Que a gente foi entender Depois a gente teve Que jogar fora Eu acho Depois a gente foi lá Para Araquara E que a gente foi entender Mas foi Assim Foi um susto, né E aí você acaba entrando Você não sabe Meio que Qual é a reação, né A gente não sabia Se era briga Entre os torcedores O que que tava acontecendo É, você vê fogo É um negócio Você não espera no estádio Fogo Ambulância Bombeiro É É quando você vê fumaça Você imagina fogos, né De artifício Mas aí o cheiro Que tava De queimado Mesmo assim Causou estranheza, né Mas foi bom A gente conseguiu Ganhar em casa Sim, eu tenho forte Esse jogo Foi uma felicidade É, foi o primeiro tempo Segurou Porque o segundo Foi uma briga O segundo tempo foi briga Não, foi Foi, foi Foi feio A outra lembrança Os dois times Tavam meio assim Sem entender O que tava acontecendo Tipo Ah, vamos jogar Vamos, mas Tipo O que que tá acontecendo Foi estranho A outra que é bizarra, cara No jogo do acesso Eu acordei no jogo do acesso Tava combinado Que eu sou de São Paulo Eu falo que o Ibama me protege Que eu sou um paulistano Ponte-Bretano Né É uma espécie rara Aí eu tava pra ir pra Campinas Eu tava pra ir pra Campinas Assim, por seis da manhã Acordei assim Morava com meus pais Né E senti assim Tipo Minha cara tava igual agora Tô com cachumba Né Eles olharam Você tá Você é um pouco André Que você é louco Você não tem nada Não sei o que é lá Falei não Eu tô Não tinha nada Não tinha nada Tô, tô Nem quiser me levar No hospital Seis da manhã Por Deus Os homens Meus pais Não tem nada Não tem nada Falei lá Peguei e fui pro hospital Cheguei no hospital Aí fui Cheguei lá Falei Tô com cachumba Os caras do hospital Começaram a rir Me deixaram na espera Assim Sério Cheguei sete horas da manhã No hospital Saí meio dia Fizeram o exebre lá Porque enchei o saco Meio dia os caras falaram Caramba, japonês Você tem visão Você tá com cachumba Mesmo, cara Caraca E aí não podia ir no jogo Mas tipo Eu falei Se eu tivesse Tudo ir pro jogo Ia ter feito estrago Cara Mas Nossa senhora E nem show Nem chama É, não Eu vi Mas fiquei sofrendo em casa Falei Meu Deus Perdi o acesso Vendo lá da cama Assim Todo mundo Eu não sabia Eu não sabia Que na minha cidade Tinha tantos pontepretanos Assim Depois Depois que eu fui jogar Na ponte preta E depois do acesso Porque A gente sempre imagina Claro Em São Paulo Geralmente O pessoal torce Para os times Lá de São Paulo Da capital Corintiana São Paulinho Mas Depois desse acesso Teve um cara Teve um cara Da minha cidade Que ele é sócio Da Ponte Preta Há muito tempo Sempre foi amigo Da família Da nossa família Mais amigo Do meu pai Assim E nesse jogo E depois Ele me convidou Para o aniversário Da mãe dele Que é a pontepretana Também Fanática E fez eu plantar a grama No jardim Da casa dele Da casa dela Da casa Da mãe dela Da mãe dele Que é em Campinas E eu falei Cara Eu não tinha Pegar Eu vendo no vídeo Sumiu os jogadores Engoliram todo mundo Eu passava uma fita No meião Assim Para segurar o meião Para não cair a caneleira E aí O rapaz Puxava o meião E não saía Claro Não ia sair nunca Estava com os paradrapo Colado E eu falava assim Calma Você vai arrancar O meu pé fora Ele fala Posso? Posso arrancar o pé também? Não Aí não tem mais gol E aí Tirei ali Eu lembro que eu saí Só de sunga E cara Foi muito legal Eu tinha uma caneleira A minha caneleira Claro que eu nunca vou achar Com quem está Nem a minha caneleira E nem a minha chuteira Mas a minha caneleira Fazia 10 anos Que eu tinha ela Era como se fosse Um talismã É, mas é que era a ocasião E eu sofri Não, tá muito bem guardado Não subi Não subi E agora quando subi Eu não estou Não, tá muito bem guardado Eu conto a história Porque eu acho legal Porque imagina A lembrança que cada um tem Daquele momento Sim, sem dúvida Sem dúvida E bom Mas é uma pena Foi uma festa bonita Sim E depois Eu lembro quando você foi Para a Lusa Eu fiquei chateado Até amigos meus Da portuguesa vão ver depois Mas teve uma passagem Muito boa de Brasil Estou vendo aqui Depois do Atlético Goianiense Você fez mais duas Aqui na ponte Valeu muita pena Na ponte Foi uma pena mesmo Eu acho que eles já tinham Antes de acabar o campeonato Da série B Eles já estavam apalavrados Com o Roger Para o Roger voltar Então a gente não teve Nem conversa Tipo Olha Ricardo A gente quer que você fique Mas a gente vai contratar Outro centroavante A gente está programando A segunda das 5, 6 voltas Do Roger para cá Entendeu? Não lembro se era o Roger Ou até foi o Leandrão Depois que foi Do ABC também Então Para mim A minha única chateação Que eu tive com a ponte Foi nesse ponto Da gente nem poder Nem ter conversado Em relação a uma Prefiro nem saber agora Para sofrer mais A uma renovação Porque Obviamente Eu queria muito Ter jogado uma série A Com a ponte preta Eu acho que Eu ia ter ajudado muito E eu acho que a ponte preta Também ia ter me ajudado muito Assim em relação A minha carreira Porque É, eu já estava funcionando Já estava funcionando E Voltou positivamente A termo até E eu voltando para o Brasil Eu precisava de uma Estabilidade Então eu acho que Naquele momento A ponte era esse time Que podia me dar Essa estabilidade Mas Não foi seu caso exclusivo Quem torce para a ponte Sabe o que aconteceu Com um monte Não, mas fica Da minha parte Fica A gratidão De eles terem Aperto a porta Para eu poder Voltar para o Brasil Porque eu acho que Talvez se tivesse sido Em outro clube Eu não teria tido Esse reconhecimento Todo que eu tive Depois de muitos anos Está sendo sempre Lembrado Pela minha passagem Na ponte preta Sim Agora Como é que você foi Para o México? Cara Porque não tem Muito brasileiro No México Eu acabei de falar Com um cara Da ponte São Luís Uns poucos brasileiros O meu empresário Na época Era o Marcelo Dian Que jogou no Corinthians O zagueiro Sim É Então E ele tinha Ele já tinha um jogador No Querétaro Que era o William Que veio para o São Paulo Agora E aí Ele viu Uma oportunidade De De mandar Meu material Vou mandar O seu material Para lá Pode ser Que aconteça E também Foi um caso Interessante Porque Eles mandaram O meu DVD E aí eles mostraram O meu DVD Para o treinador Só que Obviamente O treinador Devia receber DVD todo dia E desses DVDs Que ele recebeu Ele gostou De um Colombiano Se eu não me engano Ou um equatoriano Ricardo Ressus É Mas não era Esse Ressus Era outro Ressus Que ele queria Só que O presidente Do clube Que era o Putz Era um goleiro famoso Lá do Não é o Jorge Campos Era outro Mas já não vou saber Porque eu só lembro De Jorge Campos É Não Eu ia te falar o nome Mas agora Eu esqueci o nome dele Ele viu o DVD E ele falou Não Eu quero o Ricardo E mandou eu ir Ligou para o Marcelo Falou Vamos conversar E tal Manda ele vir para cá Para a gente resolver A contratação E tal E aí beleza Eu fui todo feliz Vamos para o México Tinha falado com o Willian Algumas vezes O Willian falou Cara É um clube Mediano Mas é um clube Que está crescendo E tal Paga em dia Tem uma certa estrutura A cidade é legal É bacana É perto da cidade do México Aí fala Vamos né Comecei com a minha esposa Vamos País novo Né O idioma Parecido Então acho que Clima também parecido Vai ser bom Cara Eu cheguei lá Eu fui me apresentar No clube Coloquei a roupa Para treinar E tal Cheguei no treino O auxiliar me chama Não foi nem o treinador O auxiliar me chamou Falou assim Olha Hoje você não vai treinar Acabei de chegar E não vou treinar Como não Eu já tinha até Assinado o contrato Eu tinha assinado Porque o dia que eu cheguei No hotel Acho que no outro dia Eu acho A gente assinou o contrato E aí ele falou Não, você não vai treinar Eu falei Mas por que não O presidente falou Que eu podia vir para o campo Já e tal Ele falou Não O treinador falou Que você não vai treinar Então você se troca E vai lá para a sala Que vocês vão conversar depois Fale Ah, beleza E aí Troquei já Meio assim Chateado Os caras Me chamaram Vim até aqui Para eu chegar aqui E falar que não vou treinar E aí o treinador Me contou essa história O treinador falou bem assim Ele falou Olha Na verdade Você não era a minha escolha A minha escolha Era um colombiano Mas o presidente Te contratou E eu estou aqui Para receber ordens Então já que você está aqui Vamos trabalhar Eu falei É só isso que eu quero É só trabalhar Se você não quiser me colocar Para jogar Amém Mas eu vim aqui Para trabalhar E tudo bem E aí ele falou Então beleza E aí no primeiro jogo Antes dos nove minutos Eu já fiz um gol de cabeça Aí ele já teve que aceitar Agora tem que aceitar Sim ou sim Eu sempre fui muito curioso O futebol mexicano Porque ultimamente Tem tido mais zagueiro Como é que é o atacante lá Tudo bem Você jogou no time menor Assim como o Tijuana Era outro time Em projeção ainda É O Tijuana é novo Na época que eu joguei no Tijuana Acho que eles tinham Sete anos de vida Oito anos É então Tivem projeção Até o símbolo moderninho O cachorro Tudo lá É Não Você tem que ver O estágio deles Estavam construindo ainda Estavam terminando a construção Mas o estágio deles É quase aqueles estádios De futebol americano Tem O gramado é artificial Ou não É artificial Tem camarote com festa Assim Que é tipo balada no dia do jogo Com jacuzzi É coisa de outro mundo Eu vejo campeonato mexicano Eu gosto Eles tinham É sintético Mas eles tinham Atrás do estádio Um gramado de campo De grama normal Que é espetacular Pra quando a gente fosse jogar fora A gente treinava a semana Só no campo Natural Então a gente não sentia Tanto assim É Isso era uma curiosidade Que eu tinha Porque eu via Quando os times vão visitar o Tijuana É difícil Mas não seriamente Que o Tijuana saia Ou seja Então estava preparado É Mas por incrível que pareça Na época que eu joguei no CSK O estágio do CSK Também era sintético Mas também Bom Mas era o CSKA Também É Mas era um clube super grande Que não tinha estádio A gente jogava no estádio Do antigo Torpedo Era o nome do time Ué Mas Eu não sei Eu já vi o jogo do Torpedo Da segunda divisão É pequeno o estádio É Mas é É porque Não É porque Ele joga no parque Luziniki Eu acho que era Era o nome do estádio Era um estádio Meio que Eles meio que Tiraram o Torpedo Falou Torpedo Você espera aí Que agora você está na segunda Terceira divisão E os clubes grandes Vão meio que usar Meio que alugável É Porque o Torpedo Está usando um campo Bem pequenininho O CSKA jogava lá O Spartak Moscou Jogava lá também E aí agora Eles tem o estádio deles Eu acho que já Cada um já fez o seu estádio Mas era o estádio Era o maior estádio Que tinha lá O Giniki Eu acho que era Ah tá Era a grama sintética Eu falei Como é que na Rússia Tinha um campo tão pequeno Para os grandes Não Então é outro Não é outro É outro Tem estados pequenos lá Mas Em Moscou Por exemplo Moscou Se eu não me engano Tinha Tem time pra caramba Em Moscou Cara Acho que tinha Seis ou sete times Eu acho A gente quase Não viajava Assim Tinha o Dinamo Moscou Tinha o Rime Que tinha Ah tinha muitos times Assim de Moscou Longe né Porque Moscou é enorme Moscou é enorme A gente Quando pegava trânsito Para ir para o aeroporto Era de 3 a 4 horas No trânsito A minha esposa Uma vez Eu deixei a minha esposa No aeroporto Para vir para casa Ela tinha chegado Acho que na Alemanha E aí ela me ligou Amor Cheguei na Alemanha E tal E eu estava no trânsito ainda Faltava não sei quantos quilômetros Para chegar em casa ainda Por causa do trânsito Loucura É Tem lugares que é muito pior Que São Paulo Cara É impressionante São Paulo é difícil Tem uns lugares que é surreal Difícil E aí Voltando Aí eu fui parar no México O México é um país Assim Acho que Disparado O país que a gente mais gostou De viver A gente fez muitos amigos Lá no México Mexicanos né Brasileiros também Mas tipo Foi o primeiro país Que a gente conseguiu fazer Amizade com mexicanos Assim com pessoas locais Foi muito legal O Tijuana também Foi Foi muito bacana Era fronteira ali Com os Estados Unidos Então a gente tinha Essa possibilidade De estar atravessando Estar voltando Né Foi muito bacana O México Acho que É um lugar assim Que a gente A gente está sempre Querendo voltar né Quando a gente gosta De algum lugar Então a gente Quer voltar Algum dia para lá Para passear de novo Só que daí eu vejo Você passa no Fortaleza E depois Passagem no Fortaleza É curta né Curta E aí você vai Cara Já vi um monte de gente Passar no Tayhonda E eu já falei Com muita gente aqui E nunca perguntei O que era o Tayhonda Porque não existe mais né Não não existe Então O Rian né Que é o nosso O nosso amigo em comum O nosso contato Ele me ligou Um dia E falou Cara Eu tenho Um negócio para você Na Na Tailândia E aí Aí se eu não me engano Eu estava Trinta e um anos né E aí Eu sentei com a minha esposa E conversou Olha É um país longe Eu não tenho a mínima ideia De como De como funciona lá Mas O que a gente tem É que paga em dia É um bom dinheiro A gente vai receber Em dólar né Que Vai ser bom Vamos tentar De repente a gente consegue Terminar a carreira lá Ou prolongar né Até prolongar Porque Como é um país Que O futebol Não é tão conhecido assim De repente a gente consegue Como outros jogadores Estão lá E Diogo Eu vou falar com ele no sábado Aí está há muitos anos né É O Diogo está lá há muitos anos Então tipo Foi o que eu pensei né Vamos lá tentar fazer Uma carreira lá E Até o meu O meu O meu vizinho Rafael Coelho Jogava lá E aí a gente Ele até É A gente conversou Sobre a Tailândia também né Ele falou que era muito bom E tal Então eu falei Vamos lá E fui cara O Rian me passou Tinha me passado Algumas informações né Sobre o Ronda Da época que ele jogou lá E aí a gente foi Fazer essa aventura Cara O Ronda O Ronda Não sei se ele Chegou a te contar O Ronda era um clube empresa né Sim O nome justifica E passou E acabou Faz o que? Dois anos Eu nunca perguntei pra ninguém Por que que acabou O que aconteceu? Não Na verdade Na verdade É tão empresa Que o nosso centro de treinamento Era dentro da empresa Ah que da hora O nosso campo de treinamento Era no estacionamento Da empresa da Ronda A fábrica Eles estavam fazendo moto E a gente treinando E era interessante Porque Na época do Rian Eu não lembro se Ele tinha me contado Que era assim Dessa forma Mas Na época que eu fui jogar lá A gente tinha que colocar digital Como se fosse Bater ponto Funcionário Tudo É A gente tinha que bater o ponto Tinha horário pra bater o ponto E quando saia Tinha que bater o ponto também A gente até brincava Que a gente não podia ir embora Antes das sete horas Acabava o treino Às vezes Seis e quinze O treinador Sempre inventava Uma finalização Alguma brincadeira Pra dar sete horas Que eu acho que era a hora Que a gente tinha que Dar baixa Você vai falar Ricardo Você tá devendo duas horas Esse mês É As horas extras Por favor É Era engraçado Mas Na verdade No ano que eu fui A gente foi campeão Na segunda divisão A gente subiu o Honda Pra primeira Que eu não me lembro Se o Honda Nunca tinha jogado A primeira divisão Ou se o Honda Fazia muito tempo Que eles não tinham um título Até porque eles eram Um time da empresa Os caras que faziam moto Que produziam as motos Usavam o campo Pra poder jogar E jogar contra outras empresas Ali ao redor Nunca tinha sido profissional Até alguns anos E aí a gente foi campeão Nesse ano Infelizmente Nesse mesmo ano O rei morreu O rei da Talândia Faleceu Então a gente não teve A segunda divisão Pelo menos Não teve comemoração A gente não ganhou medalha Não ganhamos troféu Não ganhamos nada E no outro Basicamente isso É Quando eu cheguei no vestiário O pessoal tava chorando Os jogadores chorando E eu achei que era Que era de emoção A gente ganhou um título Só que na verdade O campeonato até acabou antes Por causa da morte do rei Então na verdade Eles estavam chorando Pela morte do rei O título pra eles Eles não valiam de nada É justo Justo A história A história deles É É essa Eles idolatravam O rei Realmente ele era Muito bom pra eles Então E aí cara No outro ano O que aconteceu A empresa A empresa Abandonou O futebol Eles falaram Olha gente O nosso negócio É moto Então a gente Não tem muito Muita conectividade Com o futebol Então vamos A gente vai seguir na moto E aí dois irmãos lá Da empresa Japoneses eu acho Não São tailandeses Eles falam Não Então a gente assume Vamos tentar Prolongar aí um pouco mais A história do Do Tai Honda Aí no No futebol E aí eu acho que Já no Já no nosso ano Eles tentaram assim Muitas mudanças Assim com Com marketing Bastante E tal Mas eu acho que Depois acabou Não dando certo No final das contas É uma empresa E aí se você Não tem O O retorno O retorno Acaba Acaba quebrando É diferente Porque aqui Não tem muito caso Assim Eu falei com um jogador Em Laos Que tinha o Laos Toyota também Que mandava muito E sumiu A gente teve que Rebatizar tudo E mudou Mas assim Acabou É então Eu lembro agora Há pouco tempo atrás Eles vieram com essa história No Brasil Pra fazer Clube empresa Né Eu acho que No Brasil Talvez Eu não sei se Mas ele não é Não é De um dono Né Não é um dono É não Virou uma SA SA pode ser vários donos Mas não virou É Porque se virar dono Se virar dono Por exemplo Você coloca aí um dono Sei lá De um clube grande O Cruzeiro Por exemplo O Cruzeiro Que hoje está mal das pernas Pô ele é um dono Ou ele vende o clube dele Ou ele falha Ou ele decreta falência Né Se ninguém quiser comprar o Cruzeiro E ele não consegue manter Ele tem que decretar falência Então você imagina o Cruzeiro O tamanho do Cruzeiro O tamanho que é o Cruzeiro Que é aquela camiseta Simplesmente acabar Né Os caras Tem um centro de pesamento Risco do Figueirense Em Florianópolis Que correu esse risco O Figueirense correu esse risco De acabar Então você imagina Estava com elefante aí Tudo né Então você imagina É complicado Porque os clubes Não só os clubes do Brasil Muitos clubes no mundo Tem uma história Centenária Então tipo Acabar assim do nada É meio assustador É que aqui você deixou Um choque inicial Porque nunca teve nenhum Mas na Inglaterra tem Os países tem Sim, sim, sim Mas um clube grande Assim tipo Ah não Gigante é muito caro É A gente acaba não vendo Né Até porque Até porque É A oportunidade Que você tem Como empresário Por exemplo De usar um clube grande É muito Né Tipo O cara O cara do 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 PSG Porque esse cara Tem retorno em marca Em propaganda É É absurdo Né É Por exemplo O Rangers faliu Né Na Escócia Teve começado zero Mas o pessoal reaproveita a marca Né Relança Fiorentina Sim Sim Sumiu mas não sumiu Né Teve um hiata Uma queda Em Parma Né É Mas eu acho que Eu acho que O esporte Futebol Eu acho que não está preparado Para Para virar Esse choque É É É um pouco difícil Agora No Brasil Como funciona A questão de salário atrasado Por exemplo Tem jogadores aí Que tem anos Eu fiquei Nove Fiquei não né Estou há nove anos Esperando um clube me pagar Mas aí você me pergunta Se o clube parou de contratar Então Por isso que eu acho que Deveria começar a ter Esse tipo de punição Tudo Porque Não é só jogador É o roupeiro É o fornecedor É todo mundo Tem troca de água Né Tem outros times Aqui Não tem água na piscina Não troca Porque tem água Eu falo do jogador Mas você imagina Você imagina o trabalhador do clube O jogador Fica sem receber E de repente Nem sempre Mas de repente Sai do clube E vai trabalhar em outro clube E o roupeiro O roupeiro não tem empresário O massagista Não tem empresário Que vai tirar ele dali E vai levar ele para outro clube É complicado Então Às vezes O cara tem até que No caso Vamos colocar aí Um roupeiro Um massagista Ele tem que aceitar O salário atrasado E ficar ali Porque ele não tem para onde ir Então ele tem que ficar ali Sem receber Para poder Ter um emprego Agora Voltando no Tayhonda O que aconteceu No Tayhonda Foi o que fez você voltar para cá? Você saiu de lá isso? Não Não Na verdade não Na verdade Eu achava que Pelos anos que eu fiz lá no Honda Eu achava que eu teria Alguma proposta melhor Assim De um clube Não grande Assim Mas eu achava que eu Teria condições de ficar Em algum clube lá Para poder De uma Série A Para manter Assim Ficar Jogando uma Série A de lá E aí eu não tive Não tive proposta nenhuma Assim Que a gente achou Que poderia ser legal Para a gente Poder continuar lá Teve Teve um fato também Que a minha filha Sofreu um acidente na escola E aí a gente ficou Assim Um pouco Um pouco Recioso Assim Não sei A gente levou um choque Assim Aí foi tudo na mesma época É Tudo na mesma época E E aí teve Teve a questão De A questão do imposto Também Que eles queriam Que o Honda Queria me cobrar o imposto Que eu não tinha Acordado A gente tinha um valor No contrato De 5% E eles queriam me cobrar 35% E aí Tipo Nenhum clube cobrava isso Mas mesmo se tivesse no contrato Eu pagaria Né Jorge Tá no contrato Se tiver no contrato Que eu tenho que pagar 90% de imposto E eu aceitar Receber 10% Eu tô aceitando Só que eu tinha A gente No contrato Tinha Era 5% de imposto Já retido na fonte Então Então eles queriam Jogar isso pra gente Eles fizeram Uma pressão psicológica Levaram o pessoal Do governo Pra conversar com a gente Que a gente ia entrar Numa lista negra Do país Que nem mais poder Entrar no país Esse é o primeiro caso Que me conta De uns problemas Assim em Tailândia Porque hoje em dia Virou um mar de brasileiro Né cara É sim Sim Mas é que era Era um clube Foi um clube Que aconteceu Desses irmãos Tomarem conta E eu acho Que eles queriam De repente Reaver um pouco Do dinheiro Que tinha sido gasto Ou de repente Essa era uma parte Do imposto Que eles eram Obrigados a pagar E aí Eles fizeram Pegar Descontar Vou pagar Vou jogar isso Pra eles Né Porque A maioria dos casos Que eu escuto lá Que geralmente Funciona assim Com países Que tem acordo Com o Brasil Né De você pagar O imposto Do país lá Não paga no Brasil Mas tipo É o acordo Que você tem Com o país lá Entendeu Se você fizer Um acordo Com o clube E falar assim Olha só Eu não quero Pagar imposto nenhum Eu vim pra cá Não quero pagar imposto E o clube falar Tudo bem Você não vai pagar Quem paga é o clube O clube paga Tá no contrato O clube paga E geralmente É assim que acontece Os clubes fazem isso Né Pra te dar assim Um Um contrato líquido Né Digamos assim Você vai receber Isso daqui E é isso daqui Que você recebe E pronto E aí Juntou todas essas coisas Assim Essa pressão psicológica Que eles estavam fazendo Né E aí A gente até pensou Assim Putz Se a gente De repente Se a gente for Pra um outro clube A gente talvez Tenha que pagar Essa multa Né Pra poder ficar No país No país E realmente Aconteceu Um companheiro nosso Um companheiro nosso Voltou pra lá Né E eles Prenderam Prenderam eles Assim Não prenderam Levaram pra cadeia Né Mas eles Não podiam Mais sair do país Sem pagar a multa Então tipo Sabe Aí a gente falou assim Ah quer saber Vamos pra casa Vamos Vamos Repensar Né O que a gente tem O que a gente não tem Vamos ver se Se é a oportunidade De continuar De não E aí Bom Daí você volta Pro Brasil Né Cara Aí eu fui Pros Emirados Lá Que eu te contei Que foi rapidinho Sim é Uma passada rápida Vai pro Ju E aí eu vim Pro Juventude Que aí também Era Era uma esperança De poder Voltar pro Brasil E poder continuar Um pouco mais A carreira no Brasil E aí Não foi tão Começou bem Começamos bem assim Mas depois Foi só Terror Foi só pesadelo A gente não conseguia Jogar A gente não conseguia É Render Né O grupo O grupo em si Né A gente não conseguiu Render A gente Acabou caindo Pra Série C É isso que eu ia perguntar Não lembro se era o ano Que já tava nasceu Ou se era da queda Foi na queda Foi na queda A gente caiu Eu saí antes Eles acabaram fazendo Trouxeram um treinador lá Nem me lembro o nome dele Agora No momento E Eu lembrei o treinador Na tua época Era o Quando eu cheguei Era o Zago Quem me levou Foi o Zago Era o Zago A gente empatou A gente empatou Bastante A gente não conseguia A gente não conseguia Criar Criar Muitas chances De gol A gente dependia De uma bola parada De dar certo A gente tinha o Fred Que fazia Gol de falta Então a gente ficava Esperando sair uma falta Pra ver se ele fazia gol O time não conseguia Criar tanto Pra fazer muitos gols Mas o time realmente O time conseguia Até jogar Mas faltava Esse volume de jogo Pra gente poder Fazer os gols E ganhar E aí chegou Esse outro treinador Acho que era o Vink Carlos Vink Acho que é Não sei E aí ele resolveu Fazer uma limpa E aí escolheu Escolheu algumas cabeças Ali pra Pra usar de exemplo Digamos assim Pra ver se dava Uma mexida No grupo E aí E aí eu saí antes Aí eu vim pra casa Você tava preparado Já pra mim Parar Pendurar a chuteira Como é que foi Pendurar Então não Você pendurou Na tombente Eu nem sabia Que tinha passado Na tombente Isso Não Na verdade Na verdade Eu tinha Eu e minha esposa A gente tinha Um projeto De Um projeto Assim Planos de parar Com 35 anos Vamos jogar Até os 35 Você jogou Até quando 33 34 34 É Mas Acho que Assim A gente Poderia ter Se não fosse Esses casos Acontecendo Na verdade Porque Vai desgastando É É E aí O nosso Último O nosso Último Assim Risco Que a gente Queria correr A gente falou Vamos pro Tom Benz É um time de série C Mas tem um projeto Legal Eles têm Uma série de estrutura A cidade é muito Pequena Tem acho que No meio do nada O tombo é longe Pra caramba Uma estrutura Pra sair É difícil Pra jogar fora É difícil Né Mas eles têm Até uma estrutura Legal lá No centro Eu acho que a gente Passa o Ipabê Junto com o Ituano Assim Tipo É É Mas eles têm Um projeto legal Se eles subirem Pra série B Eles vão mudar A sede deles Acho que eles vão Até pro Rio de Janeiro Se eu não me engano Que é ali perto E também tem A gestão de empresa Tudo Então é Tipo Sim 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 Vai logo Assim A organização deles É É tremenda Tá Apesar de ser um clube pequeno O estádio O gramado deles Assim É Excepcional Não tem uma falha É Muito bonito O sem treinamento também O gramado é Todo tratado É bem bacana Assim O clube em si Mas aí aconteceu Que eu fui Com 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 É Com essa esperança Né De jogar De dar continuidade Né E eu tinha essa promessa Até do Presidente Promessa não Mas ele falou assim Olha aí cara Eu tô te contratando Pra ser Pra fazer parte ali Da espinha Né Eu vou contratar Um zagueiro experiente Eu vou contratar Um Um volante experiente E eu queria você Né De ser trovante experiente Pra poder E o restante É só a molecada Da empresa Né Da Da empresa Do 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 Entendeu? Pra poder a gente fazer um ano legal Beleza, eu fui Aceitei e fui Só que aí chegou Primeiro jogo O Ricardo Drubes que já falou que queria Queria colocar um menino mais novo Que queria um pouco mais de intensidade no ataque Não tem problema Eu nunca briguei com o treinador Nunca discutei Eu tenho que jogar Então não vai ser agora Só que aí também acabou o estadual A gente também tinha o plano de ficar lá o ano todo Minha esposa foi com o meu filho pequeno Minha filha já estava grandinha Mas o meu filho era recém-nascido Então a gente sofreu um pouquinho Com a estrutura da cidade em si Pra poder dar esse respaldo também pra família E aí quando acabou o estadual Eles falaram A gente quer fazer um acordo com você Aí foi aquele balde de água fria A gente fez um baita de um esforço pra estar lá E aí de repente eles não vão cumprir o contrato Aí no Juventude eles já não tinham cumprido o contrato Aí na Tailândia tinha esse negócio do imposto Então aí foi aquilo que eu te falei A gente chegou em casa, conversou A minha esposa falou que a gente poderia estar pendurando a chuteira Que a gente administrando o que a gente conquistou durante a carreira Bem administradinho Acabei com os pés no chão A gente vai ter aí uma estrutura legal pra família Pô, não querendo puxar o saco Mas já puxando Você sabe que tem espaço pra você Tecnicamente no Brasil, né É que minha lembrança a gente tinha É de muito tempo atrás Mas A regularidade da educação Se eu estivesse treinando Meu pai sempre Meu pai fala Cara, se eu falar com o pai todo dia Todo dia ele fala assim Filho, eu falei com não sei quem Aqui com um amigo meu E eles estão perguntando Por que você não volta pra ponte Eu falei Poxa, pai Eu já estou sem treinar Profissionalmente já há dois anos, né Então eu tenho que explicar pra ele, né Porque pai é sonhar A gente sonha com os nossos filhos, né E meu pai ainda continua sonhando comigo E eu falo Não é tão simples assim, né Tem Se fosse só ir lá e jogar Seria super legal Mas tipo Já não faz parte, né Já não faz parte Já tem muita coisa aqui Agora é um pouco difícil Mas De jeito que o pai está mal Está reformulando Eu não duvidaria Claro Tem que estar na tua cabeça Mas é improvável Mas poderia, sei lá Ah, acho que Acho que tem um ciclo, né Tem um ciclo Acho que É até Bacana Ser lembrado Na ponte Por 2011, né Pelo que eu fiz lá em 2011 Porque Seria cruel agora Eu voltar pra um ponte preto Por exemplo E não conseguir Render O esperado E aí ser apagado O que foi feito em 2011 Renatinho voltou Renatinho voltou E a torcida fritou O Renatinho O cara tinha história Cara, e ele foi Ele foi Excepcional lá em 2011 Ele era Ele Eu acho que disparado Eu acho que ele foi o que mais me deu assistências Assim É, motorzinho Enquanto o Josimar destruia tudo no meio O Renatinho não passava o sucarado É, é verdade O próprio gol que eu fiz no derby Ele driblou meio mundo Ainda tentou fazer o gol Não deu E a bola sobrou pra mim ali Dentro da pequena área Mas ele era muito liso Ainda é Ainda é Mas não Putz, quando a coisa tá mal Tudo fica difícil É Fica mais difícil Mas eu conversei Eu conversei com o Nicolas Que ele é do Ele é do canal do Gol da Macaca No Instagram E a gente tava conversando A gente tava conversando Sobre isso E ele também Ponte Pretando Preocupado com a Ponte Preta Porque ele falava que Como torcedor Ele não tava vendo Empenho dos jogadores Cara, isso é Assim É a nossa visão de torcedor A gente também Quando tá de fora A gente fala Pô, o cara podia ter corrido mais Podia ter dado um carrinho mais Mas o jogador Ele nunca deixa de fazer Ele nunca Ele nunca vai deixar de correr Ou de dar um carrinho Até porque O cara que tá na Ponte Sabe que no dia seguinte Vai vir bomba Jogar um bomba no CT Mas a Ponte Obviamente A gente É muito mais apaixonado Pela Ponte Preta Mas tipo Em grandes clubes também A gente vê Às vezes fala Pô, os caras não tão correndo O cara não vai deixar de correr É que as coisas não tão acontecendo Não, eu tava querendo dizer Que no Brasil O jogador toma esse calor Que lá fora não toma Toma Não, mas é diferente Aqui é pra agressão Então o jogador Ele não vai querer deixar de correr Aqui os caras vão bater Quebrar o carro do cara Vai jogar bomba E o que eu tava falando Eu tava falando pra ele Que agora com essa questão Da pandemia Cara, se tinha uma coisa Tinha uma coisa Que empurrava a gente Assim Era a torcida A torcida da Ponte Acho que não tinha um jogo Assim que Que a gente entrava Meia boca assim Sabe? Tipo O tempo todo cantando O tempo todo apoiando Quando a gente tava meio mal também Eles xingavam Brigavam Vamos lá Tá fazendo nada Corre Tipo, sabe? Pra o cara acordar às vezes Tá meio sonolento no jogo E hoje não tem isso Hoje não tem Hoje ali Você tá escutando o treinador E mais ninguém Então Às vezes você Você entra meio Meio sonolento no jogo Até você encaixar Talvez o outro time Já tá encaixado Já veio O Gil Mojão do Carelli É dos quero-quero mesmo E ninguém mais tira Ele tá de boa Lá no perfil No gramado É complicado Hoje em dia Sem a torcida Assim tá mais difícil Eu lembro que No jogo do No jogo do ABC No jogo do acesso O primeiro gol E a gente saiu perdendo A gente saiu perdendo E foi uma bola Que o Leandro O Leandro Tentou jogar pra mim No meio Tava bem no meio Do campo assim E eu fui girar O zagueiro roubou a bola Atecipou Já deu o passo pro atacante O atacante Triblou o Leandro Pênalti pros caras Cara A torcida me xingava Pô Você não segura uma bola No ataque Eu olhava Caraca Eu tenho que segurar a bola mesmo Mas pô Os caras tão me xingando Eu sou artilheiro do time Os caras tão me xingando Como pode? Mas depois Depois te querem pelado também Mas o que acontece Aí já me fez concentrar mais Então eu não posso errar Porque se eu errar Os caras vão me xingar Então eu não quero que os caras me xinguem Então vamos lá Vamos concentrar um pouquinho mais E aí tipo As coisas A gente se concentra melhor E as coisas vão acontecendo mais E a torcida serve pra isso Serve pra dar esse apoio Mas é que era muita gente xingando O que eu tenho curiosidade é Dá pra ver um ou outro grito Porque Sei lá Eu fui no jogo da Ponte No estádio Juventus Na Rua Javari Lá você sabe que dá pra ouvir o grito Porque é muito perto Você puxa até o cara pela camisa Na lateral Entendeu? Sim, sim Não, dá pra escutar Dá pra escutar Dá pra escutar porque Tipo É aquele momento É aquele momento Que às vezes você sabe Que você errou Eu sabia que eu tinha errado Você estava ouvindo E já está meio pronto É Eu podia ter tocado de primeira Cara Eu podia ter feito N coisas Mas a minha decisão Naquela hora Foi errada Então tipo Eu errei Eu sabia que eu tinha errado Então tipo Eu já estava preparado Pra ouvir besteira Mas dá pra escutar A gente escuta O apoio A gente escuta Quando estão falando bem Quando está mal A gente escuta também Era um jogo De casa cheia Então não sei se dá pra ouvir Um ou outro Porque torcedor É engraçado O torcedor fica berrando Achando que o cara está ouvindo Tem mais não sei quantos mil Em volta Você fala Eu falei Era um monte É Escuta tudo Mas escuta Algumas vozes ali A gente escuta Mas esse dia Esse dia foi Foi interessante Porque eles Não só eles A gente também Estava Estava esperando a festa Então Qualquer gol Que a gente tomasse ali Era um banho de água fria E aquele foi Um banho de água fria Então Era esperado Uns fingamentinhos ali Na época O Ponte Preto A gente já fica pensando Ai meu Deus Mais uma vez Mais um ano Porque é O Ponte Preto É um sujeito traumatizado Esse é a realidade Mais um ano Mais um ano Mas não foi Esse ano não foi Esse ano foi de alegria Bom Então Não vou te ver em campo Então com acesso Porque Desististe Mas enfim Mas pelo menos Apareceu no meu canal Por uma questão da vida Que te trouxe aqui Estou felizão Claro Está certo Estou feliz também Eu sempre gosto De falar com Com o Ponte Preto E falar da Ponte Preta É muito Como te falei Foi um ano muito feliz Por ser da região Por Por ter sonhado Em jogar ali Na Ponte Preta Por ter sonhado Em jogar Derbis Que era Que eu sempre vi Que era Era um É o maior clássico Do interior De São Paulo Do Brasil Então tipo Cara Eu tinha que jogar E aí foi a oportunidade Que eu tive E consegui Então tipo Eu me sinto realizado Sabe Depois da Ponte Preta Eu me sinto realizado Assim Na carreira Porque são coisas Que a gente quer realizar Profissionalmente E aí quando você consegue Você Realizou seus sonhos Jogar na seleção Era uma coisa Que eu queria muito Conseguir jogar Nas categorias de base Que é muito difícil É muito concorrido A gente sabe Que a base Do Brasil É Acho que é A mais forte Do mundo É Aqui no canal Eu acabo vendo Como é Porque Sei lá Quem vê só a realidade Dos times Eles não tem ideia Mas Hoje em dia Cada vez mais O cara sai jovem Então a gente nem sabe E cada vez mais Agora Eu vejo que antigamente A gente se achava Preparado Para jogar no profissional Mas quando a gente Chegava no profissional Todo jogador Tinha aquele baque Pô Tô no profissional Tipo Pô Olha 30 mil 40 mil No estádio Tipo Tem esse baque Hoje eu sinto que os jogadores Estão mais preparados Assim Sabe Eu acho que eles já chegam Como tem Tem esse Tem o brasileiro Aspirante Que também tem torcida Tem 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 libertadores Agora se eu não me engano E eu Nada Nada Tenho acornetado Em tempo real Praticamente Agora também Então O que ilude Também pressiona o cara Também Tem o pessoal que narra Tem o pessoal que entrevista Então Você Basicamente Você está vivendo Na base Hoje O que você vai viver No profissional Não Nas Nas mesmas proporções Mas Quando você chega no profissional Você vê que muito Os meninos do Santos Por exemplo 16 anos Atropelando Lá Você chega A jogar 16 anos Poxa Fazendo coisa que A grande maioria De crianças De 16 anos Ainda está sonhando Em jogar futebol Né Então Eu vejo uma preparação Melhor hoje E obviamente Você também vê Eu sempre falo da FATV Pega um jogo Sub-18 Aí Tem 20 mil pessoas Vendo online Que coisa é essa Então Eu tenho um amigo Que eu joguei com ele No Thai Honda Que é o Rafinha Que ele Ele está no The Strongers Agora Da Bolívia também Tentei já falar com ele Também Estou tentando Todo mundo Estou tentando Todo mundo Da Bolívia Ele é gente boa Esse daí tem história E Cara Ele falava para mim Do Flamengo Eu até assustei Quando ele chegou no Honda Falei Cara Você jogou no Flamengo Você vai me jogar Aqui no Thai Honda Totalmente desconhecido Geralmente O pessoal do Flamengo Corinthians Fluminense São Paulo Palmeiras O time grande Tem um mercado Enorme E ele Fez jogos históricos Pelo Flamengo Então Ele sempre contava Cara Fez um jogo Pelo Flamengo Você saiu na rua Não tem uma pessoa Não tem uma pessoa Que não te reconhece Que não fala Que não cobra Que não comemora Que não xinga Que você está no Flamengo É impressionante Isso te prepara Isso te prepara Você sente Isso ele falando da base Você jogou um Fla-Flu Jogou um Fla-Flu Na base Você fez gol Ganhou Todo mundo te conhece Todo mundo sabe quem você é O que você fez A torcida já começa a pedir o cara Já Um profissional Já começa a pedir o cara Desculpa aí Só responder aqui Não Tranquilo Já era meia horinha Que eu te tomei uma hora e meia Já Tua filha vai ficar louca Mas enfim Eu me empolguei Na verdade A gente A gente acostumou a dormir cedo As crianças voltaram pra escola E a gente acostumou a dormir cedo Pra acordar cedo As crianças dormem cedo A gente dorme cedo Aí acorda todo mundo Bem humorado Tranquilo Não Mas tem que abrir uma exceção Que tá tendo Olimpíadas Então deixa o pessoal ver um pouquinho também Eu vou ver também um pouquinho É Mas pô Por enquanto Só posso falar muito obrigado Fiquei Que parece uma criança aqui Quando eu falo Ah eu que agradeço Jorge Mas fica 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 o contato Cara Sempre que você precisar Quiser Quiser conversar A gente programa ali Como a gente fez Conversa Marca um horário direitinho A gente tá sempre aí à disposição Maravilha Maravilha Digo mesmo Você tem meu contato também E pô Fazer uma mobilização O pessoal vai deixar o saco Pra voltar Porque a coisa tá feia Ah vamos ver Quem sabe daqui a um tempo A ponte não inventa um master aí da ponte E me chama pra jogar né Já teve É já teve o futebol né Que o Fabio Luciano jogou Tudo Mas agora não tá tendo nada né Não tá por dentro né Vamos ver Vamos esperar aí Pela ponte Maravilha Então pô Muito obrigado Boa noite pra ti Agradeço a paciência também Da tua filha Da tua família Tranquilo Jorge Obrigado Eu que agradeço também Precisou Tamo aí Ponte Preta Sempre bom falar E sempre bom contar a história da gente também Que nem todo mundo conhece né Então é gostoso falar do que a gente viveu né De bom e de ruim É sempre bom lembrar Maravilha Grande abraço hein Cardo Até a próxima Valeu Jorge Tá com Deus Boa noite Boa noite